E o telefone de Esmeralda toca e ela atende a sua amiga Camila, dizendo que já fechou a barraca dela e já levou para a casa dela e Esmeralda diz. Camila me faz um favor venha para cá me ajudar com o feijão e Camila no telefone diz. Ok tá bom e feijão bêbado diz. Eu não quero ficar perto de vocês e Esmeralda segura em feijão e feijão bêbado diz. Me larga e feijão empurra a Esmeralda e ele começa a caminhar pela rua bêbado. Quando um carro chega em alta velocidade chega mais perto mais Vitor Machado chegando perto do bar vê feijão e corre rapidamente e consegue tirar feijão no meio da rua e Camila vê e começa a correr para ver se alguém tinha se machucado e Esmeralda diz. Ai meu Deus feijão você quase foi atropelado e Vitor Machado diz. Que houve contigo em cara você quase foi atropelado e feijão bêbado diz. Olha quem tá aqui o cara de pau que roubou a Esmeralda de mim e feijão diz. Me solta seu cara de pau me solta e Vitor Machado diz. Chega cara chega deixa de ser criança deixa eu te ajudar e Esmeralda e Camila diz. Por favor feijão chega para de criança e Vitor Machado. Esmeralda e Camila levam feijão para casa a câmera foca em Vitor Machado. Esmeralda e Camila levando feijão bêbado para casa e logo após passa milhares de notas de dinheiro na tela. Encerramento do capítulo 18.